...miss Qual, doutor Zílio Nilson da Silveira, para que faça estudos e planejamentos, quando haver habilidade e com maior urgência possível, determinar o seu corpo competente, que faça a reforma da ponte do Corvo João Dourias, pois a mesma, não está se exportando o trafo de veículos pesados e ainda reparos no Mataburros e Ponte, do Sr. Anésio Capivara, no distrito de Ida Holanda. Anísio. Sala das Seções, 1º de agosto de 2016, Anésio Rodrigues Góes, que está escrito em propriedade da Anísio. As indicações estão definidas e serão encaminhadas ao setor competente. Não havendo mais nenhuma matéria, passaremos ao pequeno expediente, onde cada vereador tem 3 minutos para fazer uso da palavra. A palavra está aberta. Boa noite, Sr. Presidente. A sua palavra é o Dr. Paulo. Boa noite, Sr. Presidente, meus colegas, funcionários e secretários de leis, pessoas que nos honram com a presença aqui no plenário e aqueles que nos acessam pela internet. A minha indicação dessa ONU de 2016, faz necessário, uma vez que várias pessoas transitam a língua da vicinal, têm comentado que está aumentando o número de detritos que estão jogados ainda. Infelizmente, tem muitas, várias pessoas, não muitas, mas várias pessoas jogam algum material e próprio de entorno nas caçadas. Porque as caçadas foram feitas para que transportassem para o entorno de construção. Infelizmente, algumas pessoas jogam ali isolor, jogam plástico, alguma coisa. Isso daí, com o veículo de movimento, está sendo jogado um pouco nas marchas de sinal. Eu gostaria que o prefeito olhasse que caia essa indicação para que colocasse em uma rede protetora, coisa simples, uma rede de 3x3 em cima da caçamba, fixar um santinho só. Isso daí, evitaria essa queda. Inclusive, eu faço muito trajeto ali, às vezes, você está atrás do caminhão e sai pela coisa, algum material pequeno que às vezes pode provocar o ensinamento. Então, eu gostaria que o senhor prefeito olhasse e que atendesse o pedido na medida que eu consigo. Muito obrigado. Palavra do saber. Qual a palavra, senhor presidente? Qual a palavra, vereador Arlet. Senhor presidente, nossos colegas, o presente, o vim sair pela internet, boa noite a todos. Eu queria também falar aqui dessa indicação. É uma indicação que trata-se de uma ponte que tem que vai para a Ponte Nova, ali na ponte de Jumoria, no sítio de volta de cima. Ponte essa que ela está com um aterro caindo, certo? E não tem como que vocês toassem coisas mais pesadas como esses dias o João queria sair com o caminhão de gato, não tem condições, entendeu? E oferece isso muito bem, entendeu? Uma pessoa estranha que vier com o caminhão pesado e cavar afundiando a ponte, né? E aí, está sendo um transtorno maior. Você entendeu? E alguns rotaportos também vieram reclamar com a gente e o reparo também da ponte do Cabo e Vara, a ponte do Cabo e Vara também mais melhor. É só um reparo, mas essa ponte do João Vila, Paulo João Vila, que é uma referência lá muito antiga, essa ponte, ela está com aterro, o Primo até deve conhecer, o Primo, como é? Ela está com aterro, porque são travesseiros, são cabeceiras de madeira, né? E ali, um córrego, por sinal, muito bom, ele tem um poço muito grande, né? Na ponte, e ela, você sabe, vai acontecendo. Então, o que acontece? O aterro dela vai afundando e não é que a ponte esteja assim num estado tentava se sargar, mas o cobrerão é maior que é o aterro, e então, tem que fazer uma reforma ali, aí as pessoas nos cobram e por dever a gente tem que trazer ao conhecimento da administração para que faça esse reparo, certo? E a do Capivara, essa semana, meio, sábado, eu passei por lá para conferir, a do Capivara é só um reparo mais leve, então, foi a outra que eu fiz, e fiz essa educação para que o setor competente tomasse as providências, porque a gente foi cobrado por isso, e gostaria que a gente pudesse evitar aí, às vezes, um problema maior, se passar uma pessoa lá que não tem conhecimento, pode ter que ser um problema lá que fica mais curto. É isso que eu tinha que dizer, Sr. Presidente, do Capivara. A palavra, o Sábio. O governo, o governador, que queira fazer o resultado, a palavra, consulte os seus vereadores, a sessão pode conseguir normalmente. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Ana Paula da Oliveira Paulinha, presente, Anel Rodrigues 2, Anel 2, presente, Antônio Marques Rodrigues do Batatinha, presente, Antônio Marques Nascimento Júnior, presente, José Antônio Simão José Antônio, presente, José Carlos Campeiro, Zico, presente, Marcelino Lúcio da Silva Silva, presente, Paulo Antônio Serezini, Paulinho, presente, Wilson Caes de Guerro, Prigo, presente. Não há nenhuma matéria para discussão e aprovação, passaremos para a explicação pessoal, onde cada vereador tem cinco minutos para fazer o uso da palavra. A palavra está aberta. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra, o governador Paulo? Sr. Presidente, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao setor responsável pela manutenção dos mataburros que na divisa da propriedade do Dorito, como sou falecido, havia ali um mataburro que nós já havíamos feito um reparo nele, depois estava precisando de dar uns reparos e a prefeitura foi lá e fez um serviço muito bom e as pessoas que visitam ali ficou muito satisfeita, inclusive ali é uma rota da perua escolar e então eu gostaria de agradecer por ter feito esse trabalho. Eu também sou presente, eu estou vendo que agora começa a fase das pessoas escolherem partidos, escolherem para que lado vão, eu só espero que o ideal passe agora por um processo eleitoral e que as pessoas possam olhar e ver aquelas que realmente vão fazer alguma coisa por emanear, saber, escolher o bom e que todos nós possamos, depois do final, concluirmos que emanear, precisamos de pessoas para levantar esse município e que todos nós temos que dar contribuição, respeitando cada um a vontade do outro e respeitando, assim, e o segundo é a igualdade para o senhor. Muito obrigado. A palavra está aberta. O senhor presente, com a palavra, o senhor presente, colegas vereadoras, senhoras e senhores presentes, boa noite. eu também não poderia deixar de parabenizar toda a comunidade de Holanda, o pessoal que ajudou na festa nessa junina que aconteceu agora, esses dias, onde foi um elogio só, esteve muito bom, toda a região esteve presente, então, quero agradecer a comunidade de Vida e Holanda e as pessoas que colaboraram para que ocorresse aquela grande festa. Então, em nome da vereadora mais doida de Holanda, quero agradecer toda a comunidade pelo apoio e pela grande festa que ocorreu. Muito obrigado. A palavra está aberta. Qual a palavra, senhor presidente? Boa palavra. Eu queria parabenizar o vereador qual eu me esqueci na hora que eu comentei a questão da indicação minha, mas muito bem lembrado a questão da cobertura da situação, porque isso hoje se torna lei. Hoje o governo de Cana é obrigatório por lei ter uma cobertura, seja uma tela plástica, seja uma lona, seja qualquer coisa, é muito importante. Parabéns, uma coisa muito bem. Muito bem, é dada pelo vereador Paulo aí, é uma coisa importante. Eu acho que se cumprir, pode cair uma pedra porque era, fazer aí, provocar um acidente. E, também queria parabenizar a comunidade de Orlando, pela festa de Julio, que nos sobrindeu, a gente esperava uma festa de uma forma e ela foi dobrada. Então, graças a Deus, é uma comunidade que não é de esforços para fazer lá, graças a Deus, a gente sempre tem feito comunidades que tem uma união muito grande, inclusive, não só para fazer alguma festa, como fazer os cermestres, e, graças a Deus, a gente só tem que parabenizar e elogiar aquela comunidade por tudo que se faz, tudo que se propõe a fazer, graças a Deus. E, também, parabenizar e convidar sempre as pessoas devotas, as pessoas católicas. Nós tivemos duas missas da Cura e Libertação, inclusive, quarta-feira, nós tivemos uma missa lá da Cura e Libertação. Fui calculada 650 pessoas no mínimo, porque, hoje, a gente tem os pontos novos que foram colocados na igreja, só os pontos sentados dá 450 pessoas. Fui colocada lá quase 200 cadeiras e, graças a Deus, a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus por essa bênção que, para nós, isso é uma bênção muito grande. Hoje, eu ando numa capela reunir 600 pessoas numa santa missa. Tivemos, no mês passado, calculado essa base também de 600 pessoas e essa, 650 pessoas. Missa essa, celebrada pelo Palha de Nova Lusitana e todos, as últimas quarta-feiras do mês, a gente tem essa missa. Então, fica aqui o convite para aquelas pessoas que queiram prestigiar, aquelas pessoas que queiram assistir uma missa santa, uma santa missa, lá, em Deimão. Então, mais uma vez, parabéns àquela comunidade pela união por tudo que sempre tem feito pela comunidade. E também, para ver aqui o ancho do governador do pastor, começa a sábado, que é o bicho na Vila Maria, na terra do exame para o amado. É, o rei, é você que tem que ir, né? Cominar todos aí para a festa da Vila Maria que começa a sábado. É isso que eu quis dizer, Sr. Presidente, tem certeza, se tiver a oportunidade, se tiver a oportunidade, é claro. Sábado, agora, não, porque é aniversário de uma diadinha. Infelizmente, a gente não tem como, né? Mas, é isso que eu quis dizer, deu o goleiro de atua, muito obrigado, Sr. Presidente. a palavra, 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 seja assim. Boa noite, companheiros, trabalhos, na Vila Maria, das casas de mesa, a gente, isso aqui, isso aqui, eu gostaria também de fazer um prancho com o governador Paulinho, onde ele falou sobre publicação, a caçamba, né? Para quem o cara é de tudo na pista, gostaria de fazer uma indicação verbal do Sr. Prefeito também, para que essa caçamba não seria só para transportar o lixo, mas que para colocar a areia de construção, a terra que chega contra o sol, porque estão jogando na calçada, no meio da ponte, que essa caçamba seja usada também para esse... A caçamba não é para transportar lixo, é que as pessoas estão colocando isso. Então, tudo? Tudo, de resíduo sólido, é que está invertendo a situação... Não, só estou explicando assim, ela não é para transportar lixo que estão colocando, papelão... Não, não entendo, não tudo da construção que está sendo levada no pautor, misturada com pote, plástico, essas coisas, né? Ao invés de ser usado só para esse sistema de levar, seja colocada a areia que estão jogando na calçada e de boa para ir para a construção, para que muitas vezes as pessoas façam a caçada. para que se usava quando eu não vim ser usado assim, só mesmo para a manitura. Também quero fazer um convite para o veedal para o veedal para o veedal e para o veedal para o veedal, para o veedal, para a cabeça de maia, 6 e 13 de agosto, a partir das 20 horas. O veedal, lembrou bem também a noção de um período eleitoral e nós, candidato, temos um mínimo de respeito com os outros, um mínimo de respeito, já está ótimo nesse período eleitoral, se respeite um outro e atrás de todo o seu nome existe uma família, sendo respeitada para todos. Muito obrigado. A palavra está aberta. Não há bem, o governador queira fazer hoje a palavra, faremos um minuto de silêncio pelas aulas de Sueli Lemos de Oliveira, Benedita de São Sérgio de Oliveira, Aparecido de Jesus de Souza, Oliveira Francisco de Oliveira, Ademir de Omasco e José Teixeira de Oliveira. Próxima sessão ordinária, 16 de agosto de 2016, a sessão está encerrada. A sessão está encerrada.